1, 2, 3, vai filhão! Meu Deus do céu, mano! Restam 15 segundos. Hehehe, boy! Ah, nossa, o negócio ali estourou, velho. Cadê aquele safado que quebrou meu drone? Olá, Marilene. Meu Deus do céu, velho. Nunca mais quebre meu drone. Está me entendendo? Não! Bloque nos inimigos, porra! Caralho, como é que vai dançando? Nossa, ainda bem que tu é ruim, mano. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Que isso, mano? Opa! Meu Deus do céu! Caraca, mano! Ah, tá aqui atrás, mano! Caraca! Susprender a proteção do container. Atividade inimiga. Forte a proteger o container da fruta ameaça. Meu Deus, 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 meu Deus. Ó, mal que passou ali, mal que passou ali. Shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. E o futuro está armado BEEE Hehehehehe BEEE Hehehehehe Error 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 AINDA REGENDE ALIADO DE VOCÕES Oi! Para! Tá! Parei E aí CIRANDA CIRANDINHA VAMOS TODOS CIRANDAR VAMOS DAR A MEIA VOLTA VOLTA AH MANO HAHAHAHA Nem me ferrando véi Parado na vida Só um pé e quatro MUNIÇÃO Ui AAAAAH O FUZE AI 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 VAMOS 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 Tem mais um. Olha o cara como é que morreu lá, Hugo. Olha lá, escorado lá no ar condicionado. Tá ali, tá ali na cabecinha, cabecinha no rapel. Errou! Vem cá Hugo! Peraí, peraí, vou pro outro lugar, vou pro outro lugar. Errou! Só a cabeça, só a cabeça do caralho, Hugo. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Acertei! Passou. Eita, nossa, que que foi isso, velho? Ah, não. Fala pro Pepeu que tá indo na direção que ele tava indo. Pepeu, olha pra trás, Pepeu. Olha pra trás, Pepeu. Meu Deus, o cara passou perto do Pepeu. Olha pra trás, Pepeu. Meu Deus, Pepeu. Pelo amor de Deus. Ele pegou os dois ainda, mano. Boa, legal. Boa, legal. Tá protegendo, legal. Tem que entrar. Boa, legal. Agora, agora, quero. Eu vou te salvar. O desativador está seguro agora. O que é? O código. Nossa, o demado não morreu. Agora dá. Ae, gão. Os aviados eliminaram o inimigo de caminhamento e em sua direção. Ui. Nossa. Ah, cai na frost já era. Nossa. Corre o Gola, corre o Gola, você me salva. Você me salva o Gola. Estou indo, estou indo. Chegou o cara aqui o Gola, matou a Zofia. Ah, não. Matei. Boa o Gola, me salva. Levanta, você vai ficar bem. Corre, corre. Correu. Ele correu, o Gola. Correu, correu. Está aqui, está aqui. Está aqui no chão. Está deitado no chão aqui, no cantinho, na direita. Está deitado, está deitado. Boa. Toma. Isso aí. Quebra aqui com a marreta. Eita, tomei de lado. Atrás um. Atrás. Atei. Boa. Ai. Tem cara na frente dele, velho. Beleza, boa. Boa, não vai? Errou. 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 Acertou. Não vale, eu sou gordo. Errou. E aí porque eu quis. Que merda. Desativador de bomba em posição. Desativador localizado. Não seja as bombas do Stab 20 desativador. O que está acontecendo? É o homem mesmo? Interrogaciou. Ainda resta um agente Nego vivo. Já era padre entourado? Que? Cagado. Vem cá, Blitão. Vem cá, Blitão. Bora, caralho. Vai. Errou. Ih, ih, ih. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, ah! Ah, não é? Legenda Adriana Zanotto